A urna eletrônica completa hoje 20 anos. O sistema informatizado é um dos mais modernos e seguros do mundo. Esta é a urna eletrônica usada nas eleições no Brasil. Os cidadãos já se familiarizaram com o equipamento que carrega tecnologia de ponta. Com a urna eletrônica, o voto passou a ser informatizado e a apuração muito mais rápida. Mas, acredite, nem sempre foi assim. A realidade era essa. No dia da eleição, os brasileiros registravam o voto em um pedaço de papel e depois depositavam nas urnas, que eram de madeira, lona e metal. Foi evoluindo com o passar do tempo. Quando a votação era encerrada, os votos eram levados para a mesa apuradora para serem contados. O resultado demorava dias para ser anunciado. Chegou o momento em que se devia atingir o eleitor, ou seja, fazer com que o eleitor registrasse eletronicamente seu voto, evitando qualquer fraude, qualquer substituição da sua vontade. E, por consequência, também a totalização mais rápida do resultado, evitando a contagem manual dos votos. Então, percebeu-se a necessidade de transformar o processo democrático brasileiro e, com isso, veio a ideia de criar um equipamento de votação único. Um grupo de trabalho foi criado para desenvolver todo o projeto. Cada detalhe foi pensado, desde o formato até as cores dos botões. Teria que ser um objeto que não criasse qualquer tipo de repulsa ao cidadão. Ou seja, um objeto que ele tivesse um pouco de afinidade com ele. Onde ele pudesse trabalhar com o sistema numérico, um teclado fácil de ser manuseado, com um teclado semelhante ao teclado de telefone, que é o teclado conhecido pela maioria da população, onde ele pudesse verificar o seu voto antes de confirmá-lo através de uma tela, então que o processo fosse o mais possível amigável. A urna foi usada pela primeira vez em 1996. A Justiça Eleitoral se empenhou em divulgar o novo modelo e investiu em campanhas para ensinar o eleitor a usar a urna eletrônica e explicar a importância da participação no processo democrático. Desde a estreia até hoje, os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral continuam o trabalho para deixar o equipamento ainda mais moderno e seguro. Várias barreiras de proteção foram instaladas e passam por atualizações para ter a certeza que a eleição não será fraudada. São várias barreirinhas de segurança, digamos assim, em cadeadas que tornam a fraude inviável. E isso é evidenciado nessa história de 20 anos da urna eletrônica, onde não há sequer um registro de fraude registrado. A urna eletrônica está completando 20 anos. Durante esse período, conquistou credibilidade no Brasil e no exterior e promoveu a inclusão de todos os brasileiros no processo democrático do país. Essa história foi contada, inclusive, pelo ministro Veloso, que foi o grande patrocinador da urna eletrônica. Foi procurado por uma senhora. Ela era analfabeta e não tinha, não conseguia votar naquele modelo de voto convencional. Mas na urna eletrônica, ela foi com o numerozinho do candidato, viu a foto, votou e ficou extremamente emocionada pelo estar votando, já com aquela idade, pela primeira vez.